O que acontece quando um jogador de BF3 vai jogar BF4? Pô, não dá nem dano. Morreu! O cara tá de 12 já, mano. Não, 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 ah, não, 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 não! Errou! 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 Ah, desisto. Morreu! Não! Na Phantom não, não! Me dá barra secos. O cara aqui tá quase morrendo. Ah tá não. Ai, velho, tô de brava. Olha o IRPK. Ih, rapariga. e morreu meu irmão como é que caiu me deu o cara tá aqui na ai morri eu acho que você não é o único que tá no escudo ainda ai não tem um cara ué lá você matou pula mais um quinho pra tu você matou pra passar de arma nossa o cara matou um outro matei tem um cara revivendo aqui ué o cara matou um deslizador mentira velho joga muito o medo apagar a pena acabou boa boa ai desce um segundo olha ai desce o respeito do plan carregou carregou opa opa já morriu o primeiro já morriu o primeiro já morriu um ó o bel ta em primeiro como assim o bel o hacker surpresa m**** o cara o cara pegou um coxinho eu não acredito cara eu não acredito matei repetiremos a cena para ver o que aconteceu a seta amarela indica onde leipinho atirou e a vermelha onde estava o inimigo não 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 esse leipinho não joga porra nenhuma só lá pra longe pra caralho tomei também ah a hora da sua mãe no banhamento boa tarde vantos ninjas oi ratona na 15 e 10 e 10 e 10 e 10 e 9 e aí o cara tá virou costa o final se não fiquei feito na pistola não 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 entendi não vai tomar o fred velho Ah, mano, essa porra, essa dano, dano quase turta aí, sei lá, o nome dessa merda. Não é isso, cara, não vou acabar nem uma partida positiva, é isso mesmo. É isso mesmo, Arnaldo. O cara, velho, o que é isso? O cara joga cola. Ah, não acredito, cara. Fala sua mãe aí, não chato. Trouxe lei, ó. Opa, matei mais um. Matei mais um. Agora eu tô com a G-28, ó. Ai, oi, coloquei, meu. Aí, matei, não. Cara, pra aí, tô com a dor. Ah, mano. Não vou nem acertar isso, não é? Oh, deitado aí, meu. Velho, mentira. Ei, lá, tá puto lá. Você tá puto, não tá lá? Era pra ver se eu sei com os seus olhos, velho. Tá tão puto, não é tão puto. Mas tu tá puto, não tá não? Ah, vai tomar no puto. Fala aí que tu tá puto. Olha que mentira. Não. Nossa, foi só na cabeça do cara. Ah, quem tem sempre o cara, meu irmão. Porra, eu não jogo com nada. Eu ganho muito aqui, meu filho. Falei. Aí, o Léo tá matando um monte. Boa, Léo. Qual o segredo, Léo? É atirar. Ah, velho. 17 de HP, cara. Mata, mata. Olha isso. Não. Como é que o cara já chega mirado em mim e vem pro cara saber que o tal... Ah, velho. Toma no cu. Não, não, não. Ah, não, cara. Não, velho. Velho. Meu Deus. Sério isso, cara? É do chip. O que é que tu faz? Pega o seu doce com o teu cu e enxerga. Ah, velho. Eles tão lá cagados. Parece que a tira é bosta. É o que? Pera, velho. Que tal é ridículo, porra. A torna desse cara é muito bom. Matei. Ah, eu queria fechar. Trouxe lá, mano. Não mata mais ninguém na dor. Não mata ninguém na essa dor. Não mata ninguém na dor. Ah, não. Não, pelo menos foi kill pra mim. Foi? O cara vai ganhar mesmo, né, velho? Vai deixar o cara ganhar mesmo, velho? Eu tô atuando a mano, velho. Não deixa não, velho. Oh, meu Deus. Ah, tá tranquilo. Opa, cerca com a Xangai. Esse aí é o seu mapa, hein, dele? Esse aqui é o meu mapa. Tomara que seja de armas decentes. Ah, só pistola de novo. Tomar no cu. Tá, começou aí, foi barra. Tá, quanto barra, quanto aí os caras? O primeiro aqui é que ainda tá... É nóis, Felipe. 3 barra 0, 4 barra 1 agora. Ah, vai tomar no cu. Não tem nem como a gente conseguir ganhar, cara. Eu e o Leo, pelo menos, não tem como não. É, como é que não vai ganhar, Felipe? Vai chegar lá, os caras estão na sexta arma, né? O cara já tá 5 barra 1, 3 barra 0. Vocês não ganham nem se for o melhor carregado. Ah, vai tomar seu c**o, velho. Tem uma redaça papada. Mais rápido que 10 flashes. Olha, morri. Não, não. O VIP já começou? O quê? Vou instalar um hacker. Ah, não, mano. Não, não, não. Porra, velho. A chance que eu tenho de matar o cara que tá de c**o, o cara vem me matar as c**o também. Deixa eu pegar pra ver as c**o. Olha aí. Agora eu mato um. Agora eu mato um. Matei. Segredo é não tirar. Segredo é nem jogar essa m**da aqui. Eita, matei um t**o. Vamos ver aqui, boa. Tá bom. 10 de HP. Time, mata esse cara, time. Pelo amor de Deus. Mata, mata, time. 17, 17, 17, 17, 17, 17, mata. Mata, time, mata. Matou, matou. O cara me matou agora que vai aparecer. Desce, tá botando cabelo em cima do gabinete. Desce, pegou os c**o. Atrás, limpa, atrás. Ah, mentira. Tem que entrar pro fogo ali, né? Olha isso, velho. O cara me matou. Começando, não. Eu que a mágica aqui, quem devia pra me matar um p**o? Não, isso tá muito difícil, né? Errou, errou. O cara na minha frente. Velho, eu errei dois vezes um cara colado na minha frente, velho. Ai, ah, não. Ah, vai tomar um p**o. Ah, velho, vai tomar no c**o, vai tomar no c**o, vai tomar no c**o. Agora vai, ó. Agora vai, ó. Agora vai, ó. Agora vai, ó. Vai acabar, vai acabar. Vai não, vai não, vai não. Agora vai, ó. Agora vai, velho. Agora vai, velho. Ah, não. Eu rodei o mapa todinho, não achei ninguém. Agora vai, velho. Agora vai. Vamos ver, eu rodei o mapa todinho, não achei ninguém, mano. Mano, eu rodei o mapa... Mano, eu rodei o mapa... Eu rodei o mapa, eu rodei o mapa, eu rodei tudo, não achei ninguém. Não, não acredito nisso, não, cara. Bom galera, muito obrigado por vocês terem assistido Se você gostou, deixe seu like Se você gostou mais ainda, deixe seu favorito Compartilhe também, comente Porque isso ajudou bastante a crescer o canal E aí eu saber como ficou o vídeo Se vocês gostaram ou não e a opinião de vocês No caso, enfim Eu queria dizer que foi um vídeo bem simples Não foi um vídeo bem elaborado Não foi um vídeo bem foda Mas foi um vídeo legal Bem divertido, deu pra rir aí Bastante, eu acho E é isso, velho Espero que vocês erramos e gostaram do vídeo É nóis, velho Valeu, falou e fui